Como lidar com laços familiares que amamos, mas deixamos no Brasil e não temos condições de trazer junto a nova família criada no exterior? Devemos temer um novo karma a ser resolvido numa próxima vida? O que promove o reencontro dos Espíritos, tipicamente nessas circunstâncias, é o desamor, a mágoa e o ressentimento, o ódio. É isso que atrai. Porque assim, se A machuca B, se A machuca B, mas B não guarda mágoa nem ódio de A, não há vínculo. O que promove vínculo é A machuca B e B tem desamor de A. Aí você junta a tampa com a panela, a chance do reencontro aumenta e muito frequentemente a gente se encontra na mesma família. Tomara que seja ele que venha para a nossa e não nós indo para dele, que é pior ainda. Mas o reencontro ocorre por isso. Se A machuca B, mas B perdoa A, não guarda mágoa, não tem a necessidade do reencontro. E A que machucou B, vai ficar sem nenhuma consequência? Não tem, mas não comigo, vai ter uma consequência com o outro. Eu não tenho a necessidade de reencontrá-lo. Observe Jesus que passou por tantas coisas, foi traído por Judas, negado por Pedro, depois apanhou dos soldados, Anás, Caifás, Pilatos, Herodes, um monte de gente. Depois ele nasceu, primo de quem? Depois dessa daí, ele reencarnou para ser vizinho de quem? Quem foi o vizinho dele? Irmão dele na outra existência? Como é que ele resolveu o problema dele, meu Deus, com esse pessoal todo que fez mal a ele? Ele não reencarnou perto de ninguém. Por quê? Porque ele se desconectou através do perdão. Quando você perdoa, você se desconecta. Tá, e aí os outros ficaram sem responsabilidade. Não. Cada um cuidou da sua história, se recuperando com outras pessoas que não necessariamente ele. Então, nós não somos obrigados a nos reencontrar necessariamente com as feridas que trazemos. Só se houver sintonia vibratória entre os dois. Então, se a gente tem um grupo de companheiros que ficou no Brasil e a gente não pode trazer, isso não vai gerar necessariamente um karma se não houver feridas de parte a parte. Então, se a gente veio por uma necessidade profissional, não tinha condição de ficar, se a gente tinha, de certa maneira, poucas possibilidades no Brasil e as possibilidades fora do Brasil eram melhores e a gente acabou ficando e não voltou, isso não caracteriza que tenha uma ferida lá atrás que precisa ser resolvida. Se por outro motivo não é isso, mas eu parti porque eu não aguentava mais conviver com as pessoas, eu já estava saturado da convivência perniciosa que estava acontecendo, digo, eu preciso ir embora daqui. Eu não aguento mais esse povo me perturbando o juízo. E aí eu fui embora e me afastei das pessoas porque eu não aguentava mais conviver. Aí tem uma feridinha para trabalhar. Precisa resolver. Ou outra, eu saí magoado. Eu fui o mutilado. Eu não aguento mais porque eu sou muito machucado aqui. Então, eu saio porque eu estou ferido. Se a gente faz um movimento de saída porque a gente não está aguentando o outro, isso pode gerar um compromisso. Eu sair porque eu não tinha perspectiva e fui e não há laço de desamor na vinculação, não gera necessidade disso. Às vezes a gente vai reencontrar porque gosta de estar com o outro e vai pedir, não, eu queria ter a chance de estar com meus pais ou meus irmãos novamente, ou meus filhos, sei lá. Então, a gente acaba tendo essa necessidade por amor e não por um karma. Agora, se ficou alguma ferida, a gente vai precisar cuidar. Se é algum processo em que eu tenha mágoa de alguém, eu sinto mágoa e não quero voltar porque eu tenho mágoa, a gente precisa considerar que perdoar não significa reatar. Perdoar significa acerenar a nossa alma por dentro. Eu preciso perdoar os outros. Como é que eu vou saber que eu perdoei quem me machucou? uma técnica. Experimente contar a história para alguém. Essa história que lhe machucou, conte para alguém. Se quando você conta essa história para alguém, você não chora mais, o batimento cardíaco não altera, o queixinho não treme para chorar, você não se sente alterado nas suas emoções, até rir, conta e rir. Você não acredita. Você sabe o que ela fez? Quando a gente é capaz de rir da própria situação engraçada que a gente passou, infeliz até, é porque a gente conseguiu resolver. Mas quando a gente reconta, Deus não vai nem contar isso, eu já perdoei, mas o meu coração ainda sente. Não perdoou. Acha que perdoou. Porque quando perdoa, a gente conta e não sente mais a emoção. Se quando conta a emoção vem junta, ainda tem um trecozinho que precisa ser resolvido. E aí, a gente não precisa necessariamente se reatar fisicamente para poder dizer, pronto, perdoei, vou me agrilhar na pessoa, pronto, voltei, estou aqui, ai meu Deus. Porque físico não significa nada. Então, a gente trabalha o emocional. O que eu sugeriria nesses casos? Se a gente percebe que tem alguma coisa que ficou em aberto, a gente aumenta a frequência do contato. Conversa mais. Fala mais. Conta mais da vida. Porque a gente diz, eu não vou ligar, porque se eu ligar, ela vai me cobrar. Porque toda vez que eu ligo, ela faz tanta cobrança. Mas sabe o que acontece? Às vezes a pessoa cobra porque a gente demora muito para ligar, porque é muito chata a ligação. Aí demora muito, é quando a pessoa liga, aí que ela cobra. Aí a gente diz, eu não vou ligar. Então, tem que quebrar o círculo vicioso. Vai ouvir reclamação três, quatro vezes. Depois, quando a mil dá a frequência, ela não vai ter mais como reclamar, porque a DR vai estar feita. Você já discutiu a relação, então ela vai tendendo a discutir menos. Então, naturalmente, a gente vai tendo melhores condições de contato. A minha sugestão é que a gente não precise estar junto fisicamente para resolver. porque a tecnologia tem o poder de aproximar quem está distante e, às vezes, até afasta quem está perto. Mas a gente tem a chance, hoje, pela pandemia, de poder se aproximar. Usa como pretexto a pandemia que não pode viajar, que não pode isso. E a miúda, as ligações, conversa mais, interage mais, faz ligação de vídeo para ver e vai tirando as resistências e vai vencendo isso, porque o amadurecimento da gente é um negócio muito maravilhoso, porque faz com que a gente sinta novos sentimentos que a gente não tinha. Às vezes, quando sai de casa meia adolescente, leva muitas mágoas e, depois, que vai ficando mais maduro, vem os nossos filhos, você começa a ver seus pais de forma distinta. Então, é a hora da gente poder conversar, falar as coisas de maneira diferente e até se abrir mais para fazer bem para a gente, falar para as pessoas que a gente ama, dizer que a gente sente saudade e poder resgatar sentimentos que estavam adormecidos, sem a necessária necessidade de você ter que ficar junto da pessoa fisicamente. A gente pode ficar junto dos outros sem precisar estar tão próximo fisicamente, até porque tem muita gente que mora bem pertinho, mas está com o coração bem distante. Então, a gente aproveita e faz uma ressignificação no sentido da saudade e pode resgatar muita coisa e transformar muito sentimento de mágoa em sentimento de amor. Talvez, por aí, a gente consiga um bom trabalho para recomeçar essa relação que, talvez, pode ser que no futuro se reencontre, mas mais doce. Se não cuidar disso, vai se reencontrar amanhã de forma bem mais amarga. A gente tem que se tratar desde agora, porque a gente necessariamente precisa se reencontrar com todas as pessoas que a gente ama para estreitar afeto e resolver os problemas de desafeto que a gente tem também. Então, vamos resolver desde agora cuidando do que a gente puder. Tchau, tchau.